O Jeff Noir quer te ajudar a arrumar um emprego, quer te ajudar a fazer um curso de capacitação, saber onde tem vaga, você sabe? Você é mulher? Você dirige bem? Você gosta de conduzir um veículo? Então se liga que tem investimento nas mulheres rolando. O projeto do Detran DF, que capacita mulheres para um curso especializado no trânsito, tá? O lema é, mulheres que dirigem vão mais longe. Vamos ver do que se trata? A Maíra Guedes vai explicar pra gente. Conta tudo, Maíra. É, Neila, uma oportunidade pra mulheres que têm habilitação em qualquer categoria pra se aperfeiçoarem, pra conseguirem um local de trabalho, né? Um lugar aí no mercado de trabalho. É um curso que tá sendo oferecido para mulheres a partir de 21 anos de idade pra habilitá-las a dirigir veículos de emergência, tá? É um curso, então, voltado pra essas mulheres, acima de 21, qualquer categoria de CNH. Aliás, as inscrições, atenção pra data, terminam amanhã, dia 27 de outubro, sexta-feira. E essas inscrições são gratuitas, estão sendo feitas exclusivamente na Diretoria de Educação de Trânsito, que fica na 706-906-SUL. Então, as pessoas podem, as mulheres podem comparecer a essa unidade do DETRAN pra fazer a inscrição. Tem que ser uma inscrição presencial. E esse curso também vai ser presencial. Vai ser realizado no período do dia 30 de outubro até o dia 14 de novembro, de segunda à sexta-feira, no horário da tarde. São 50 horas, aula. Então, quem tiver interesse, é uma ótima oportunidade. Mulheres ao volante vão longe. Então, se você quer ainda pegar um lugarzinho no mercado de trabalho, um mercado que era majoritariamente masculino, mas que graças a mulheres arrojadas está mudando, você tem essa oportunidade. Primeiro, você se capacita e você vai muito mais confiante pro trânsito prestar esses serviços pra comunidade. Você é uma boa motorista, não perde essa chance, não.